Tu és mulher, tu és um dos teus sinais Mulher, tu és um dos teus sinais Que lugar é esse? Essa agora é sua nova casa, Gabriel. E nós são seus novos amigos. Eu sou Ariel. Eu sou Cariel. Seja bem-vindo ao reino dos céus. Por que você existiu em festa? É aniversário de alguém? Você está no céu, Gabriel. E no céu, todos os dias, são como dias de aniversário. Mas essa festa é especial. É pra você. Pra mim, o mestre, mandou dizer que você era muito especial. E deveria ser recebido com festa. Pois ele escolheu você para cumprir uma missão muito importante. O mestre, o mestre, o mestre. Mas, quem é o mestre? Você não sabe quem é o mestre dos céus? Nunca ouviu falar antes? O mestre foi quem criou todas as coisas que existem no mundo. Ele criou a terra, o fogo, a água, o ar. Foi ele que deu vida a todos. E a todos, deu o poder de escolher os caminhos do bem e os caminhos do mal. Ah, vocês estão falando dele. Mas, o que ele quer de mim? Gabriel, Deus, resolveu ter um filho. Um filho? Ele está muito preocupado com os homens. Acha que eles estão fazendo muitas coisas erradas. Com livre artílio. E com isso, a vida na terra fica cada vez mais difícil. Mas, como ele é muito bom, resolveu ajudar a humanidade. E, para isso, enviará seu único filho, a terra. E onde eu entro nessa história? Você foi escolhido para anunciar a boa nova ela. Seu nome é Maria. E ela será a Nossa Senhora. Mãe do Filho de Deus. Deixa comigo. Eu conto tudo para ela. Espera. Como você pensa em fazer isso? Ora, eu vou até a casa dela e digo. Você está esperando o filho. E o pai do seu filho é Deus. Não é assim. Esqueceu que você é um anjo? Tem que dar a notícia de forma mais salém. Tudo bem. Então, eu chego lá e digo. Apresada Senhora. Estou aqui, então, de sua nobre residência, para dizer que a senhora está grávida. O filho de Deus melhorou? Claro que não. Ela é humilde. A nobreza dela está no coração. Nossa! Essa coisa de ser anjo da anunciação é muito difícil. Por isso mesmo nós estamos aqui. Para nos ajudar uns aos outros. Você agora é um anjo. As pessoas não podem te ver de qualquer maneira. Maria, você tem que penetrar nos sonhos, nas orações ou nos lugares sagrados. Não é só chegar e entrar nas casas das pessoas. O que mais? Maria tem que fazer tudo o que o mestre mandar. E para isso, ela precisa acreditar que o mestre realmente mandou. É só chegar aqui e saber como é? Você... Você...